A única coisa que ele quer que você faça nessa terra é adorar, porque Deus tem um mistério contigo nesse lugar, Vasco. Tu não vai se esconder da promessa, porque tu é Vasco. Deus tá me dizendo, ele é Vasco, é Vasco de valor. Passou pelo teste da prova, passou pelo azeite quente e saiu em vitória. Mãe, Mérbia, Mãe, Mérbia, Mãe, Mérbia. Mãe, tu repassou, coloca a mão na cabeça dele, abençoa a vida dele. Mãe, Mérbia, Mérbia. Rafael. Você falou Jesus hoje? Não, mas é hoje. Mãe, Mérbia, Mérbia. Vem cá, Júnior. Tu é Vasco escolhido e separado por Jesus, viu? E não adianta você correr, porque aonde você vai, o Senhor te alcança os olhos, né? Porque ele tem dois. Aliás, ele tem mais de dois. Amém.